A Chegada da Mãe O que é isso pode? O que é isso? Você, irmão Não sabe O que é Está no meu corpo Pois já que você pediu Você vai ver Espera o que? Hã? Para que você se escondeu aí? Seja homem Em cara Ou você está com um visual diferente Vamos parar de brigar um pouco Para dar um soco na cara E soltar esses poderes seus Você usa, né? Para que você está arrumando uma distração Com um toco diferente Mãe? Mãe? O que você está fazendo aqui? Nesse irmão meu nunca importa E por que ele está igual eu? Ele nunca importa para mim Só importa para esses humanos Não sei para que a senhora me enviou para aqui Junto com esse Cara safado Eu só não faço isso Porque na minha mãe eu tenho honra Agora você com essa humanidade sua Que você vai Está bem longe Só não vou falar palavreado que a mãe está aqui perto Senão eu falava E mãe Para de ficar Pôr o mesmo visual em mim No dele Ou vice-versa Um dia nós vai acertar essa história Um dia nós vai Ah não mãe Eu estou cansado da senhora A senhora não faz nada Ele quer dar um de herói Agora Talvez eu seja vilão Porque isso importa para esse pessoal aqui de baixo E para a vidinha dele Que é cheia de clamor Quando eu tenho que ser juteado Quando eu tenho que ser maltratado Ninguém entende Eu Ninguém entende Talvez eu esteja Um pouco no seu lugar Para eu ver E você um pouco no meu Vai ser diferente Você quer ficar um pouco na minha vida? Pode ficar Mas você vai ver Que tudo Há uma coisa ruim Eu ajudo um monte de humano Nesse planeta Um monte E poucos Que me retribui Tem empatia Agora os muitos Que eu retribui Ficam falando Que eu sou uma ameaça Que eu sou isso E eu ajudo Você acha que é fácil Aguentar? Eu entendo Por que você está nesse lugar Talvez eu esteja um vilão Por outro sentido Será que não dá na hora Da gente conversar O mal com o bem? E eu estou ficando um pouco vilão Um meio vilão Bem pequenininho assim Para aumentar aqui Destruir todo mundo E nunca mais mudar de lado Está aumentando desse tamanho Eu vou fazer hoje diferente Sentarei com você E conversarei Está bom? Irmão E a senhora Fique sabendo Que eu tenho tudo Tudo E eu vou tirar esse chip De mim agora Que a senhora nunca mais me controlar E se você quiser aprender A ser do bem Eu vou te ensinar É hoje Mas tira esse chip seu E a senhora não me promete mais não Deixa eu ensinar esse menino aqui A ser do bem Ele tem que resolver comigo Não é que essa humanidade aqui não Não é que essa humanidade aqui não